Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de decretar um novo estado de emergência. O Presidente da República diz que a situação atual da pandemia não pode, nem deve, ser comparada à do ano passado. Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa acertaram agulhas. Em março do ano passado, quando os primeiros casos de Covid-19 chegaram a Portugal, o Presidente da República forçou o Governo a viabilizar o estado de emergência. Já este ano, pressionou o Executivo a planear o desconfinamento. Mas agora parece haver consonância entre Marcelo e Costa. Depois de o Primeiro-Ministro afastar a hipótese de um novo estado de emergência, foi a vez do chefe de Estado fazer o mesmo. O novo estado de emergência, poderia estar em cima da mesa? Não, sempre em cima não está. É possível convencionalmente, mesmo com a Assembleia dissolvida, mas uma vez que a Comissão Permanente, nesse particular, substituiu ao plenário, mas não está. Lembrem-se que quando eu terminei, isto é, não renovei mais o segundo estado de emergência, nós estávamos naquelas fasquias que eu considerava relevantes, e que estão muito, muito, muito longe das fasquias atuais, quer em número de internados, em cuidados intensivos, quer em internados em geral. Marcelo Rebelo de Sousa falava em Málaga, em Espanha, na cimeira da Associação Empresarial para a Inovação, e no mesmo dia em que Portugal voltou a ultrapassar os 2 mil casos diários de Covid-19. Quanto ao uso de máscara na rua, o Presidente da República acompanha a posição do Governo, seja ela qual for. O Presidente da República não governa, portanto, respeita a competência própria do Governo. Mas acha que se deveria usar? Não. O que eu disse ontem e que mantenho é que se o Governo demore essa iniciativa, eu não deixo de o acompanhar. O Presidente da República revelou ainda que já tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e agradece a todos aqueles que fizeram o mesmo.